Ela cicla, ela manda a carta, vamos! Siete pronti per cantare? Tutti qua in centro! Quasi mi sentirei tutto? Il ritornello? Quasi pronti, attenzione! Più fantasi, fantasi te Che ne ho dovuto avviste incontrare a un gay In le base a serie, amai! Più fantasi, fantasi te Che ne ho dovuto avviste incontrare a un gay Vivo a você Canta comigo, mandra a casa! Hoje sou feliz e tanto No centro da morte Só por causa de você Hoje sou feliz e feliz Me canto Só porque eu amo Só por causa da morte Vai! Hoje sou feliz e tanto Só por causa da morte Só por causa da morte Minha vida é tão lindo És que Muita desmunda 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 Do You P 느 Desmunda 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 Por favor desse ano está animando Mil fotos e fotos que tem Queremos talvez encontrar alguém Que levasse a sério Amar Mil fotos e fotos que tem Queremos talvez encontrar É contigo Faz de sentir alemãe que mataram 1, 2, 3 Se sou feliz De tanto Sou por causa Mãe na casa alemãe Hoje sou feliz De tanto Só porque eu amo Hoje sou feliz De tanto Só por causa De você Hoje eu sou Feliz De tanto Só porque eu amo Você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, você vai lá, não é da noite, não é sandra?